Música Vai ser a minha primeira casa Tô muito feliz, né? Também por causa dos meus filhos Porque a gente mora num quartinho que a minha sogra deu Pra gente ficar é sete anos, entendeu? Sete anos que a gente mora, se vocês veem, é tão pequenininho, é um vão Entendeu? Aí tem um banheiro e a gente mora lá há sete anos E o meu filho mais velho, ontem mesmo, ele disse assim Mãe, eu queria tanto ter um quarto, mãe Minha, eu não ficava atrapalhando aqui Saima, tem calma Que vai dar certo um dia a gente ter uma casa Então, essa foi a oportunidade de hoje, né? Por isso que a gente viu e Deus abençoou Com esse feirão da caixa A casa da minha vida Com certeza é Gostei demais, demais Estou muito feliz Um beijo pra caixa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau